Seguindo o trajeto, você ir para São Francisco ou mesmo a Fintopos Aí ó, só para ficar lembrando, o galpão do escritório da KTE é aqui, entra aí, tá vendo? E aqui mais na frente, se vocês quiserem fazer uma economia aqui Economia não, passar na estrada melhorzinha, gastar 6 quilômetros a mais Vocês podem entrar aí pela Gerdau Só que hoje eu não estou mais nesse palpite para vocês não Eu aconselho vocês irem mesmo nessa direção aqui mesmo Se nós está indo aqui, não vai ter problema nenhum Vocês observam ali que o pessoal está ali com as carretas Talvez o gado possa pegar um preço aí Porque no caso do meu filho, eu estou indo nesse sentido aqui Mas mesmo a gente também está aí observando não só as estradas E como é que eu vou falar para vocês se a estrada está boa Se a estrada está ruim, se eu passei por uma estrada macinha A estrada nossa de momento é desse jeito A gente já trouxe um sangue aqui Sete-se-úrgulhos, chegando nessas fazendas aqui Mas com certeza isso já é preciso Já é preciso que ela vai estar boa no termo do livro Aí, os poeiros Praticamente já está quase todo pronto Já tinha como eu passar por cima Eu passar de lá aqui só para nós ver se ela está pronta Vamos ver se aqui O que eles decidem fazer Olha aí, o pessoal ainda tem que fazer um acabamento ali Pessoal, vamos dar um seguimento Vai dar um seguimento do livro E, alembrando, que a gente vai para o Pintopes Levamos o trajeto que tem São Francisco e Minas Gerais Para onde eu vou pagar essa dívida que eu dei para vocês Se ele me pediu para nós fazer as filmagens Para saber se realmente, de fato, o povo está trabalhando por lá ou não Porque eu falei que o povo está trabalhando Em outros vídeos para trás eu falei que eles estavam por lá Até passei na fase melhor Errei a entrada, mas Tem pessoas que falaram que as marcas estão lá Então, o povo quer saber se realmente está fazendo alguma coisa por lá Beleza? Vamos dar um seguimento do canal E de você que estiver assistindo o canal Compartilhe Se inscreve Não cura os vídeos Porque eles não gostam da grande ou bem Vai te ver alguma coisinha E isso aí